As musas do Candangão 2013. As gatas batem um bolão e fizeram o maior sucesso na rodoviária do plano piloto. Nathalie Machado acompanhou e mostra pra gente. Quanto à saúde, assim como diriam os homens, mulher com corpo escultural nas ruas é sinônimo de euforia. Eu vou montar um time também e botar uma garrafa pra cada um dos jogadores. E sabe por quê? Capital. Ceilândia. Legião. Lusiana. Brasilândia. Atlético Ceilandense. Sabem o que todas essas moças bonitas estão fazendo bem aqui pertinho da rodoviária do plano piloto? Elas são candidatas à musa do Candangão deste ano. A gente vai andar um pouquinho com elas aqui na rua pra ver toda essa repercussão. Então vamos lá meninas, vamos ver como é que esses homens agem aqui com vocês. Vamos lá. Foi só as candidatas começarem a andar que... Perdeu o controle um pouquinho, como é que foi? Culpa do meu primo, que mostrou. É muita mulher junta? É muita mulher junta. E muita mulher bonita junta? Muita mulher bonita junta. O que você acha dessas candidatas aí, a musa do Candangão? Vai ser difícil escolher. Candidatas bonitas? Ótimas. Nossa senhora, que isso. Na rodoviária do plano piloto, muita gente animada. Homens. Amigo, vem cá. Não, não vem cá. Olha, o homem tá fugindo. Me conta aqui quem que é a mais bonita. Você tava todo valente ali, ó. Me mostra aqui quem que é a mais bonita. Só pelo sorriso dela aqui, ó. A covinha dela? Isso, é a linda, a mais linda. Mas foi só a covinha dela que tinha que... É claro que não. Quem é mais que tinha que... Tudo. E as mulheres também não deixaram de dar opinião. São bonitas. Todas muito bonitas. Acha que a disputa vai ser difícil aí? É, eu acho aquela segunda, muito bonitinha aquela. A segunda é bonitinha? Aham. É? Uma gracinha ela. Elas desfilaram. E bateram um bolão. O organizador do concurso conta que as meninas foram escolhidas a dedo. E foi difícil, viu? Temos aproximadamente 400 inscrições. A comissão avaliadora do esporte candango se reuniu. Selecionou essas candidatas que vocês estão vendo. Mais as outras que vão vir ainda. A gente tem metade do que o público pode ver, né? O público pode esperar muito mais aí também? Com certeza. Com certeza. Já nove de março a gente vai estar junto aqui no mesmo balanço geral. Vai fazer essa apresentação de todas as doze meninas. Vai abrir a votação no site. Vai começar a visitar os estados. Quer dizer, tem muito tempo ainda para o pessoal conhecer as doze candidatas. E na hora do chaveco? Aí só lado a lado e dois a dois, né? Segredo? É claro. Tem que ganhar na mega cena para conquistar elas. Muita. Muito lindas. Você queria casar com alguma daquelas meninas? Casaria com as três, seis. Casaria com as seis. E aí você é um homem feliz, né? Demais. Alguns homens ficaram com vergonha de chegar aqui pertinho de vocês. Uns disseram que vocês são todas lindas. Outros disseram que casariam com as seis e não só com uma. E outros disseram que só com a mega cena poderiam conquistar vocês. É verdade? Não. O que o homem precisa ter? Chaveco. Um chavequinho legal. Isso. Bacana, não bobo. Não, não bobo. Tem que ter cabeça. Tem que ter conversa. E me conta aqui uma coisa. O chaveco tem que ser bacana ou não pode ser bacana? O chaveco tem que ser bacana. Tem que ser bacana, senão não cola, né gente? Qual tipo de chaveco assim que não cola? Qual que é o chaveco fraco? O chaveco fraco é esse chaveco que tá na moda, sabe? Essas cantadas de... Que tá na internet. Isso aí não cola. A gente não cai nessa. Mas olha só, não foi só o público que ficou curioso, viu? Olha só quem apareceu aqui, Henrique Amaral. Não vai fugir. Oi, Natália Machado. Me conta aqui uma coisa. Meninas bonitas, não? Muito bonitas. Tenho que olhar um pouquinho mais de calma, entendeu? Tenho que dar uma navigada. Vem cá, Henrique. Vem cá, vem cá. Por aqui, peraí. Cadê o índio aqui? Vem cá, Henrique. Vem cá. Olha de pertinho, tá bom? Qual o seu nome? Milena. Milena, prazer. México-Celandense. Muito bonito. Você é? Taíra. Henrique, você vai beijar todas, Henrique? Claro, todas. O que? Porque eu sou educado, minha mãe me deu educação. Tem que ser três beijinhos. Vai lá, Henrique. Aline. Aline. Henrique, prazer. Boa, candidata, Henrique. Boa, candidata. Vou até fazer um slow motion aqui pra ter... Olha só. Muito boa. Olha a reação da galera ali. Olha só. Todo mundo parando pra ver. Calma que ainda faltam três candidatos. Você está com muita calma, né, Henrique? Pra conhecer todas. Claro. Tem que ter calma, entendeu? É um cara que não pode com muita sede ao pote. Tem que ter... Então vai lá, vai lá. Mineirinho, vai devagarinho. Seu nome é? Carol. Carol Henrique. Prazer. Prazer. Olha só. Muito boa também. Isabela Henrique. Prazer. Parou pro Tirateima. Pera aí. Muito boa. E a última é a? A de L. Henrique. A de L. Dois. Bisse, galera. Mais um, mais um, mais um. Bisse que a voz do povo é a voz de Deus, né? A gente tem que... Vocês são impossíveis. Tem que ver, tem que analisar, entendeu? Belas candidatas. Eu acho que o título vai ficar em ótimas mãos. Tenho certeza. Mas é só a metade que tá aqui, Henrique. Não, cadê a outra metade, então? Vamos conhecer, uai. Henrique gostou do que viu e quer mais. Ednardo Viana, Daniel Trevo, Mineirinho também. Quero todo mundo me avisando, porque eu faço questão. Já conheci as primeiras seis, muito bonitas, todas. Quero conhecer as outras também, afinal de contas, vai, né? Parceria. O Xará tava impossível, hein? Ele tava ali pela rodoviária fazendo outra reportagem. Foi surpreendido pela Nathalie e caiu matando mesmo, né, rapaz? Que que é isso, hein? Seis candidatas, são doze no total. Se você quer participar, quer votar, né? EsporteCandango.com.br Quero abraçar meu amigo Eduardo Castro, todos os anos fazendo essa promoção, com grande sucesso. E sempre, sempre com o apoio da nossa Record, com o apoio do nosso Balanço Geral. www.esporteCandango.com.br Você tem lá todos os detalhes de como participar, de como escolher a musa. Muito bonitas moças. Ô, Jesuíno! Bate palmas, meu filho!